Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e hoje no Day are Billions um mapinha aqui que muitos vão se identificar para quem já percebeu aí né temos aqui o bot o mid e o top né o criador do mapa colocou o nome de Dota 2 mas eu acho que a grande maioria conhece como o mapa do LOL esse aqui né mas o cara deve ser das antigas né então ficou aí como Dota 2 o nome do mapa Day are Billions é Dota 2 é o nome do mapa lá na workshop da Steam vamos começar e caramba tá com menos 129 de comida eu vou tentar não usar pausa tá então vou a gente tem aqui os soldados os Minions né temos os Minions aqui já parada vamos a eles tem aqui também um pessoalzinho já que seria nossos campeões são veteranos Ok vamos começar é antes de soltar a pausa vamos começar tentando melhorar essa parte aí da comida deixa eu colocar aqui no control 1 aqui vamos colocar no control 2 aqui os quartéis e vamos pôr para soltar uns Minions aqui beleza vamos mandar esses dois quartéis quartéis para cá e esses dois quartéis para cá e esses dois quartéis para cá só para gente começar a se defender que a gente não sabe como funciona o mapa né eu nunca joguei aqui tá pegando madeira 43 de madeira e vamos tentar dar uma equalizada nessa comida antes de soltar a pausa depois a gente ia para gastar tudo ouro tá vamos soltar eu tenho mais 1611 eu tenho mil e 722 de população não sei da onde bônus 2 sniper regeneração de vidas unidades mais quenta por cento que era a regeneração com essa população deveria ter mais prefeito já né a torre de choque mais duas opa esse é bom hein com essa quantidade de energia que eu tenho que era torre de choque e vamos focar no midi opa dois titã mansão mão de obra mais dois não quero dois titãs colocar uma turra de choque aqui e outra no top e aqui por enquanto é eu não tenho pedra e não tenho ferro né e aqui seria nossos campeões vou manter eles aqui no control 3 e vou mandar isso para o midi aqui ó tá produzindo um minium aí eu preciso dar uma olhada aqui nesse meio aqui né o que que tem aqui começou a raid já tem pedra aqui e não e tá nós eu vou dar uma caetada aqui eu amato matou um já se quiseram mais forte e caramba um dos grandes começou os ataques já pedra ali mas como é que eu vou chegar ali mano peguei dois titãs né falta comida caramba esqueci da comida não comida 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 vou evitar ficar pausando tá como eu falei para para agilizar o nossa brincadeira aqui para não ficar muito chato muito maçante né ficar pausando o tempo inteiro eu vou pegar a comida quero comida tá bom né tô focando na comida perto da floresta tá aí a comida agora manda os titãs aí mano agora vamos ver qual é que é desses malucos vamos pro midi vamos forçar midi tá aí eu preciso começar a pegar pedra aproveitar os titãs pra explorar né não, 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 não esses são fortes hein deu até dó isso da pedra ali aqui agora é só invadir mano só invadir vamos pegar para nós tudo aqui aqui é tudo nosso já mas tinha cheio de zumbi aqui acontecendo aqui estão atacando fazer mais tropa onde eu pesquiso ah tá aqui minha pesquisa começar com a fazenda né opa o ferro aí para fazer uns sniper vou esperar terminar ali a torre vou dar uma limpada aqui vou dar apertar o Q aqui vamos dar uma explorada aqui aqui, 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 aqui aqui, aqui finaliza vindo pra cá ih caramba, derrotaram ali a torre caramba vem cá titã, vem cá titã tô invadindo aqui por onde mete bala, mete bala mete bala oi, passaram mano ah, tô explorando, tô explorando lá, vamos pegar aqui mais uma torre aqui mais uma torre aqui caramba, quanto bicho aí de perto dos meus titãs tem que usar aqui mano pra proteger essa parte aqui vou esforçar o mid mesmo né as torres aqui mano quero essa área pra mim aí, boa o que tá acontecendo aqui tô dando conta aqui de boa eu tenho ferro já vou pesquisar o sniper né parar com esse negócio de boa vamos lá vou consertar o que tem pra consertar e pro abraço eu falei vamos tentar não pausar beleza aqui embaixo como é que tá a situação tão chegando né pra que talvez nem chegar mais torres de choque mais torres de aqui e aqui e fazer fazendas aqui no meio pra comida já pesquisou já o sniper começar a trocar isso aqui pra sniper o sniper segura o tranco ah, eles chegaram aqui ó vão detonar toda essa área aqui se eu não voltar aqui eles vão detonar tudo isso aqui tá acontecendo lá embaixo e caramba e caramba deu ruim aqui volta, volta, volta perdi o bot sniper, sniper é o grandão os grandão ferra tudo calma aí calma aí que não acabou não caramba os caras tão muito fortes os titãs segura aqui a parada faz sniper faz sniper olha o tanto que tá vindo é louco vou trocar isso aqui pra cá e aqui como é que tá o risco que tá segurando bem ali caramba tá morrendo muito vou trazer os titãs pra cá vou trazer os titãs pra cá peguei essa área pra mim você vem aqui você vem aqui você vem aqui você vem aqui acabou? beleza peguei tudo ok vamos tentar avançar prepare-se pra atacar o mid agora eu vi a mensagem eu não tinha visto antes ok vamos fazer muros segurar esses caras aí opa como assim eles passaram por aqui de alguma maneira acerta aí vai consertando e vai indo pra frente vamos ver se eu consigo retomar aqui assim vai assim vai faz sniper tô retomando tô retomando recuperando o bot o que é que isso aqui eu não posso reparar tá não tem acesso a energia mas já vai ter recuperei o bot aí boa ih cara eu esqueci dos dois pra cá que vocês tem que vir esqueci dos soldados aqui né tem um soldado aqui são demais aqui a torre de choque arrebenta fechar aqui é só isolar né pegando ferro aqui eu não peguei ali no meio tem zumbi ali vacileira pra eu ter passado os titãs aqui pra baixo desde o começo porque eu tinha side lane deve ser aqui deve ser o top faz sniper faz sniper na dúvida faz sniper acho que já era pra eu estar pesquisando outras coisas né tô vacilando vou precisar o mercado aqui pra começar a vender o recurso excedente trazer esses sniper pra cá também eu preciso limpar essa parte aqui deve ter mais ferro aqui pra pegar os nossos titãs não posso tirar isso daqui agora olha lá o meio vamos ver esses sniper que eles conseguem aprontar aqui já tem bastante vamos dar uma patrulhada beleza beleza vamos ver o que eles vão aprontar aqui eu não vou passar com a torre de choque ali nem aqui mercado tá disponível e aí fazer casa fazer casa eu vou fazer aqui aumentar a economia errei feio uma casa aqui com muita madeira fazer as casas faz uma vez linha reta acabou comida mas eu tenho fazenda eu estou construindo de qualquer maneira já esperto na minha energia cadê mesmo sniper já explorado tudo aqui fizeram a limpa pelo visto tá vamos pôr torres agora tem outra passagem aqui tem a jungle tem a passagem da jungle faz sniper na dúvida faz sniper tem comida hein é que eu não posso fazer acabou a madeira pegar mais madeira então rapaz muita madeira precisa nem olhar pra onde vai pegar vai pegar muito agora porque o mercado vende automático tudo vira dinheiro e os recursos são infinitos no jogo aproveitar essa mecânica aí morreu alguém olha aqui ouro o cara me pegou o sniper ixi maria traz pra cá traz pra cá voltando de ouro lá mano mano acho que eu não devia ter feito isso acho que eu vou trazer ele pra dentro da cidade ficar aqui só pra aumentar minha área de antenas roubou o ouro já voltou já voltou vou deixar essa área aqui isso aqui é tudo meu agora não tem muito ferro disponível no mapa começo só fazer exército mesmo eu tô indo bem arrumar um pouco de comida só pra pesquisa alvenaria vamos começar a evoluir chegando muito perto aqui eles passaram lá no top não não passaram não por enquanto vamos focar na na defesa trocar na defesa por enquanto alvenaria quase pronta mais casas gerenciamento aqui tem que ir eu fui errado fala de gerenciamento e como é que tá o top aqui estão vindo bravos no top o gigante tá aqui pra ver até a fumacinha dele eita o midi agora é que a torre tesla é muito apelona balista não tem nem balista ainda fazer a pousada eu quero dar uma focada alvenaria precisa de mil de ouro só esperar o legal desses mapas personalizados é que tipo não é um sandbox né não é entra e faz o que quer tem que fazer as pesquisas tem que ir evoluindo falando aqui esqueci de melhorar aqui minha eu não vi petróleo pelo menos nessa área aqui não tem petróleo é não tem petróleo nessa área aqui não deve ser mais pro meio do mapa vamos atacar o midi de novo nossa defesa estão sendo atacadas mete sniper deles a avenaria tá quase pronta pesquisando pousada mas não vai dar pra construir ainda posso continuar transferindo madeira transformar madeira em ouro vai ficar medindo não vai virar ouro do final governaria vamos pesquisar o banco melhorar essa capacidade aí de de manes posso pôr pousada aqui já não aqui eu não posso posso pôr aqui deixa um espaço ali pro banco fazer aqui não posso pôr fazer mais torre tesla por enquanto rapaz se esse gigante chegar aqui eu tô lascado na dúvida faz sniper com mais 261 de madeira a cada 8 horas é muita madeira como é que tá pesquisa acabou de terminar primeira coisa construir é o banco mil de ouro vamos 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 mas o banco tá dando um range horrível né aumentar o ouro quanto mais ouro melhor beleza pesquisar a mansão agora ó a fundição pesquisar a fundição eu manter acima de 2 mil de ouro por a cada 8 horas por enquanto tá dando pra manter 2.735 fez o banco 209 de comida uma melhorada aí nas comidas mantém a comida acima de 500 petróleo já tô comendo os 4 né por causa dos 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 titãs faz snipe caramba onde é que eles já estão vão me guardecer fundição tá disponível 3 mil de ouro tem que esperar quero construir a função vou deixar juntar esse ouro aí vai dar uma ruxada na parte da da fundição é pra eu não ficar na mão igual eu fiz lá no vacilo que eu dei lá no outro desafio 2600 2975 vai meu filho aí pronto pode ser aqui caramba na hora 3 mil sobrou 2.700 e pouco ainda pesquisar torre de choque ou mansão mansão vai puxar o mid hard eita agora fiquei com medo agora fiquei com medo aqui já tá tranquilo top tá tranquilo comida falta ouro eita passou mano um dos grande foco grande foco grande foco grande conserta tudo vai o muro foco forte foco forte não tá brincando quando falou que ia puxar hard o mid veio logo um gigante centro de engenharia vamos puxar torre de choque torre de choque é boa para distrair as ondas pequenas ela tira as ondas pequenas rapidinho os mini o menor que atrapalha o foco dos outros edifícios das unidades pesquisando o centro de engenharia eu vou guardar dinheiro vamos fazer uns armazéns na área da comida aumentar o nosso poder de armazenamento aí vai e aqui também vai aumentar a produção né pronto vamos ver se eu não vou ter espaço para armazenar coisa agora comida 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 vamos mudar uma de deathmatch aqui no Age of Empires para quem já jogou Age of Empires no deathmatch sabe do que eu estou falando voltar energia pesquisar logo o bagulho de ação de energia acho que eu travei esses snipers aqui né não travei não melhorar as mansão tá meio bagunçado mas tá funcional cadê não terminou a pesquisa do centro de engenharia eita baixou para mil e oitocentos o dinheiro preciso continuar focando nas casas como é que tá meu limite aqui de dinheiro 48 mil 1.200 madeira 1.200 o restante tá bom só focar nas casas aqui que vai subir o dinheiro 2.500 e pouco já vamos continuar focando aqui subir logo todas as casas para mansão esse mid aí mano 2.579 comida 803 vamos continuar upando aqui terminar de upar as mansão e aí a gente pula para a energia porque já está em 1.042 já a energia o que eu tenho de militarismo por enquanto dá para segurar botar pedra é chegar aqui nessa área aqui né dá uma forçada para chegar ali eu acho que não preciso mais dos titãs aqui vamos ver que a gente consegue aprontar aqui não posso gastar minha pedra que a pedra eu estou usando para upar as residências vem cá para ajudar vocês vão servir de boi de piranha botou isso vocês lá em baixo tirei os titãs de lá vamos fazer a torre de choque só para igualar vou fazer duas logo madeira está no máximo 10 mil de gold problema está sendo a pedra acho que tem mais pedra no mapa acho que é só procurar todas as lanes ixi mano vamos ver vou tentar providenciar aqui um coloquei dois lá vamos pôr dois aqui ixi não dá para construir por que botar pedra chegaram conseguiram passar filha da mãe dar uma forçada aqui só para boa pedra e a pedra está sendo um problema ferro nem tanto mas a pedra está sendo um problemão 667 de comida vou focar nas mansões por enquanto preciso de manter meu ouro alto vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui cadê o bicho volta todo mundo e não passa dali vacilão e lascou não passa dali eita está de boa o mid está de boa bugou o grandão aqui ele não passa aqui que vacilo passou peraí matei o grandão eita aí sim manda quero tudo quero tudo deles vamos avançar com eles apesar que o Thanatos não Thanatos eu vou manter ele no meio por que eu não posso fazer meu centro de engenharia de petróleo por isso que eu não posso fazer o centro de engenharia campo de treinamento o que mais falta construir falta pesquisar na verdade 2 mil de ouro para o Thanatos peraí eu tenho 18 mil de ouro sério que está bloqueada a pesquisa do Thanatos vamos pesquisar o negócio de pegar petróleo e vamos vamos lá preciso de ouro preciso de pedra entrei na jungle inimiga não preciso de ouro mas eu aceito enquanto eu tiver essa quantidade de comida absurda eu acho que não vai ser difícil esse desafio vamos avançar aqui vamos ver o que a gente encontra o 5 titã mano dá até dó quantidade de ouro absurda no mapa terminou a pesquisa precisa de ouro radar a gente tem uma visão privilegiada ruim executor caramba farfado espiral elétrica de petróleo petróleo está sendo um problema por enquanto até dó dos gordão agora mais pedra ali ferro ouro mas e o petróleo tem aqui para ver se acha alguma coisa é difícil achar petróleo nesse mapa se tiver né talvez nem tenha agora tem bastante pedra bora estourar agora casa até onde vai isso aqui até aqui isso aí mano faz gold na dúvida faz gold peguei os caras passando ali estou procurando petróleo mas acho que não tem não para cá já já vou invadir a base inimiga agora o ouro vai estourar olha quatro tem nem espaço mais para construir eu não posso passar não posso passar tudo indestrutível esqueci de avançar aqui as torres ok né aceito tá achei ali uma casinha já para destruir vou só limpar aqui só para garantir que eles não vão chegar na minha torre achei a primeira vou fazer um negócio aqui e caramba deu ruim bala nele vocês estão andando mano aí com essa quantidade de sniper acho que não precisava nem ter voltado mano deu até dó do maluco plataforma plataforma de petróleo mas não tem onde pôr petróleo de pedra estou avançando aqui atrás dessa pedra vamos lá vamos avançar vamos ver vou fazer uma loucura aqui tá muito tranquilo isso aqui tá muito fácil tá até estranho eles vão segurar aqui eles vão segurar muito de boa vou só aumentar a quantidade de muros em cima e embaixo só para poder focar no meio olha lá coloquei tá de boa vamos pro mid vamos forçar o mid vamos pro nexus mano não tem como esses caras passar até o Thanatos veio junto eita 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 avança avança Thanatos nem vai precisar os titãs são muito apelão estão avançando saco forte aí boa tá muito tranquilo eles avança lá com eles vamos ao nexus mano sniper mais titã não tem o que os caras fazer é não tem petróleo ao que tudo indica realmente não tem petróleo coloca os boi de piranha na frente estão no canto do mapa já aqui nem tô mais me importando com os recursos porra uma bela wave hein olha o Thanatos fazendo um estouro e aí opa tá acontecendo aqui nada pegar mais recursos só pra falar que eu posso não posso não né porque eu não consegui ae eita 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 olha peguei os grandão ali vacilando eles não podem ultrapassar isso aqui isso aqui invencível vai sniper vai pra frente ah pegaram aqui vai lá cuidar lá vai esses negócios invencíveis aqui me ajudaram olha lá já era GG olha que interessante o negócio da respawn no meio do nada não precisa das casas pra dar o respawn perigoso perigoso que eu tô fazendo aqui vamos avançar só pra matar o meu Thanatos não 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 avança meu povo já tô resolvendo isso tô resolvendo tô resolvendo não vou conseguir avançar se eu não avançar é o Nexus é o Nexus isso aqui é o Nexus? que não né GG vai mano ae show de bola esse nós conseguimos 34 dias esse aqui tinha o objetivo era só ir pra frente o outro era se defender esse aqui era ganhar beleza espero que vocês tenham curtido o mapa personalizado se gostou não esquece de deixar aquela curtida lá deixa o comentário se você quer ver mais mapas personalizados aqui de Day are Billions a gente se vê no próximo valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau